O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O FPR Notícias desta sexta-feira é pra lá de especial. Falamos direto aqui do Trapiste de Antonina para acompanhar todos os detalhes do festival de inverno da UFPR. O maior evento de extensão da universidade. Então fiquem com a gente para acompanhar o que já aconteceu e o que está por vir ainda no festival. Podemos dizer que Antonina é guardiã de muitas etapas da história do Brasil. Bem atrás de nós está o Armazém Macedo, que teve um papel importante no ciclo do mate aqui no litoral do Paraná e que passa por um importante processo de restauro, no qual a própria comunidade pode tomar conhecimento dessas ações de melhora do edifício. E o festival de inverno de Antonina é uma ótima oportunidade de se estretar os laços com mais de 300 anos de vida, que é exatamente o que pretende o workshop Patrimônio de Sentir. Desfrutar Antonina passeando. O que os olhos veem, o passeio faz sentir numa ação que revela o patrimônio da cidade que tem muita história para contar. Passeios guiados que constroem mapas afetivos a partir da leitura de imagens, de saltar aos olhos e aos sentidos. Patrimônio de saber, patrimônio de sabor, patrimônio de sentir. Eu penso que a questão patrimonial passa muito pela questão de memória, de afetos. Você não tem um bem, não vira patrimônio se ele não passar pelo universo do sensível, da representação, da identidade. Então a ideia dessa oficina é fazer essas conexões. A educação patrimonial acontece na conversa despretensiosa que abraça Antonina. Nasci e cresci aqui em Antonina e nunca conheci profundamente o nosso patrimônio. Acredito que aqui tem muita história para contar, muita coisa legal aconteceu por aqui. É uma das cidades mais antigas do Paraná, quiçá do país. E para mim é demais poder estar participando disso. A estação ferroviária da cidade e a igreja do Bom Jesus do Saivá, que passam por reformas, são verdadeiras peças de museu a céu aberto que alimentam o roteiro guiado. É um privilégio a gente estar em uma cidade histórica de 300 anos, em que o tempo está aqui. O tempo passado não é só uma memória. É como se a gente tivesse um idosinho em casa e tivesse que cuidar do idoso. Então quando a gente tem lugares de 200 anos de história, como esse espaço, como a igreja, como a estação, 200, 300 anos de história, é um privilégio para a gente se ver no tempo. A edição do Festival de Inverno de Antonina deste ano teve que se reinventar. E a sua realização só foi possível graças ao apoio de muitos parceiros. O FPR Notícias falou com o pró-reitor da Pró-reitoria de Extensão e Cultura, a PROEC, Leandro Gorsdorf, sobre a importância da permanência do festival. O que é importante para nós da Universidade Federal é garantir a existência do festival. Não importa o seu formato, mas nós estarmos aqui ininterruptamente 29 anos é significativo para nós e para a comunidade de Antonina. Por isso foi muito importante os esforços diante dos cortes orçamentários da Federal que nós passamos. E aí os parceiros foram imprescindíveis. Parceiros antigos, como Coppel, Caixa, mas parceiros novos, como SESI, SESC, as nossas entidades sindicais, a PUFPR, Sinditest, que foram importantes e imprescindíveis. E, claro, a nossa parceria com a Prefeitura de Antonina, que também ampliou muito o nosso apoio e o patrocínio neste ano. Então, conexões também é isso. Conexões todos em prol da cultura e da arte. Música, música e mais música. O primeiro dia do Festival de Inverno aqui em Antonina teve um mundo de notas e sons para todos os gostos e ouvidos. Todos já ouviram o ditado, a união faz a força. Não é exagero dizer que o De Artes Canta leva o recado à risca, integrando a comunidade aos professores e alunos do curso de música do Departamento de Artes da UFPR. É um projeto em parceria com o professor Leandro Gaertner, meu parceiro dentro do projeto, que ele resolveu montar um grupo vocal, utilizando para este ano um projeto de música do mundo. Então, ele está tocando canções de diferentes partes do mundo, em vários idiomas, e, basicamente, sem instrumentação. O único instrumento que ele utiliza é um percusionista e ele tocando flauta. Então, para dar um destaque... Ah, também tem uma menina que toca Ikelele, Ikelele, para dar destaque à voz, principalmente a essa formação vocal. Desta vez, a Igreja São Benedito ecoou as vozes do Grupo Coral Amador, que desde 2011 faz parte do projeto de extensão Práticas Musicais para a Comunidade no De Artes 2.0. Nós trabalhamos para fazer um esforço para trazer as pessoas da comunidade e os próprios alunos a fazerem uma música, a terem uma prática musical. Então, ele tem essa prática também de ter um grupo, de criar um vínculo, de ter também a chance de fazer uma performance, como o caso agora a gente veio para uma outra cidade. Então, isso tudo enriquece o curso, enriquece a sua experiência musical. Essa oportunidade de participar de um coral profissional é nova, porque eu participei já de vários corais amadores, mas não de um coral profissional, onde um professor, doutor, é que ministra as aulas. É muito importante, muito gostoso. Hoje eu me senti artista participando desta apresentação. E para continuar a falar do De Artes, a noite de estreia do Festival de Inverno da UFPR veio ao som do choro, incapaz de passar despercebido. Um repertório variado e interpretado com uma sonoridade atual que começa em sala de aula. O choro é um dos gêneros de música brasileira que está sendo muito apreciado por muita gente fora do Brasil. Então, tem conjuntos de choro na França, na Inglaterra, na Bélgica, na Espanha, na Colômbia, no Paraguai, nos Estados Unidos. Estive em México, passei um ano no México, tem grupo de choro no México, na Venezuela. Tem muitos países hoje que estão utilizando esse gênero brasileiro, com uma excelente possibilidade de repertório e de expansão, inclusive sonora. Eu fui convidá-lo pelo professor Edwin, porque eu fazia parte da comunidade. Eu não sou aluno da Federal, mas como eles têm esse projeto, que eles englobam também quem gosta, quem é da comunidade, que gosta. E eu já estou no mundo do samba, já estou no mundo do choro. Então, aqui a gente vem para aprender mesmo. A gente vem para curtir, para aprender. Porque são várias vertentes de músicos, né? Então, a gente junta toda essa turmarada e é muito gostoso fazer percussão. E aprender com eles também. E nesse primeiro dia do festival, o show no Palco Sese ficou por conta da banda Astronauta Kimikaze. Formada por alunos de comunicação social da universidade, o grupo trouxe referências que vão do maracatu ao pop, naquela batida alegre do cavaco, sem se esquecer do peso de uma boa guitarra distorcida. A gente já participou de vários eventos da UFPR, o Banho de Lama, duas vezes. E era um sonho nosso viver dentro do ambiente acadêmico de participar do festival de inverno. Esse ano, com os cortes que a gente vem sofrendo e vem prejudicando as atividades culturais da universidade, o evento teve que dar uma reduzida, mas que bom que a gente pôde tocar aqui, foi muito bom. A gente fica muito feliz em participar, porque isso mostra que a universidade está em contato com o ambiente externo dela. Então, ela tem uma vontade de unir as pessoas com o que a universidade já produz, que tem pesquisa, tem o ensino, a docência, mas também tem a extensão, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. O festival de inverno nem bem começou, mas se depender da animação do que vimos até aqui, vem por aí muita alegria e disposição para ficarem gravadas na memória. Música No festival de inverno de Antonina também há espaço para ações e entidades parceiras, como a Associação dos Pais e Amigos Excepcionais, a APAI de Antonina. Quer ver como? Confira! Entre os vários workshops disponíveis para o público, no festival de inverno de Antonina, há atividades direcionadas para públicos específicos da cidade. É exatamente o caso do IMPAR. IMPAR, duas sílabas, duas ações. Uma formativa e outra artístico-educacional, que trazem a dança e as artes visuais para perto do portador de deficiência intelectual. Quando a gente junta as artes, a gente desperta outros interesses, porque tem aquele que não gosta de dançar, tem aquele que não gosta de pintar. Então, se você junta as duas coisas, já tem aí um potencial de que a pessoa participe, começa aí. E depois, cognitivamente, o cérebro também enxerga coisas que a gente, às vezes, não está decidindo enxergar. Então, eu tenho o movimento de uma tinta, que acompanha o movimento do corpo, ele também vai desenvolvendo coisas que nem eu tenho alcance. A APAI de Antonina, sediada no Colégio Joana de Carvalho Machado, promoveu uma ação para profissionais e cuidadores, focada na relação da pessoa com deficiência com a dança e as artes visuais. Para nós é muito importante a questão da inclusão das pessoas com deficiência no Festival do Inverno, porque o que nós sempre lutamos é para que os nossos alunos tenham os mesmos direitos de todas as pessoas. É um processo de inclusão. E teve também a construção de um ambiente de interação do participante com a arte, aliada à experiência de práticas artísticas combinadas. Dança e artes visuais, que se unem mais uma vez e juntas, colocam a teoria e a prática voltadas para o desenvolvimento do indivíduo. Para mim vai ser muito importante, porque a gente aprende a se movimentar cada vez mais. Um dia, quem sabe, está no currículo, mas lá para frente a gente precisa que a gente se forme professor de educação, artes. Então, para mim, é mais importante da vida. E é bom a gente aprender cada vez um pouquinho de cada coisa. O Festival de Antonina se estende por este final de semana e agora a Ana Maosky te conta as atrações que ainda estão por vir. E como vocês puderam conferir nessa edição especial do UFPR Notícias, desde ontem o Festival de Inverno da UFPR está movimentando a cidade de Antonina. E hoje, às 21h, acontece a obertura oficial do evento com a apresentação da banda central Sistema de Som. As atividades acontecem no palco SESI, que está localizado na rua principal da cidade, onde no carnaval também desfilam as escolas de samba de Antonina. E para quem quiser aproveitar o evento, tem coisa acontecendo o final de semana inteiro. Amanhã, às 21h30, acontece a apresentação da Fila Harmônica Orquestra Show e no domingo, às 16h15, a Bananeira Brass Band encerra o evento. O sol já chegou por aqui, então fica o nosso convite para que vocês participem do evento. Se você quiser conferir a programação completa, vocês podem acessar o site da Proec ou as redes sociais do festival, que vão aparecer aqui na tela. Então fica o nosso convite, aproveitem e venham aproveitar a cidade. E o UFPR Notícias Especial do Festival de Inverno fica por aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da UFPR TV nas nossas redes sociais e no YouTube. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!